Existem estudos com reconhecimento internacional que indicam que a probabilidade de fraude na última eleição presidencial brasileira foi de 73,14%. As urnas eletrônicas utilizadas no Brasil não são utilizadas em mais nenhum país no mundo e elas não são auditáveis. Meu nome é Hugo César Heschel, eu sou PHD em inteligência aplicada e pós-doutor em governo eletrônico. Eu trabalhei como delegado de polícia, promotor de justiça e como procurador na área federal. Eu também fui presidente da Associação Brasileira de Empresas de Processamento de Dados. No ano de 2004, eu fui convidado a desenvolver um projeto que resultou na descoberta de um dos maiores escândalos de corrupção da história do Brasil. E criou um ambiente de processamento de informações que até hoje é utilizado nas mais importantes operações dos órgãos federais do Brasil. A metodologia utilizada nesse tipo de investigação foi a mesma metodologia utilizada para descobrir a fraude da Enro, aquela empresa americana de energia. O método utilizado nesse tipo de investigação é baseado na lei de Benford. E ele é tão confiável que em alguns países, como por exemplo nos Estados Unidos, isso tem validade como prova judicial. No caso da fraude da Enro, a prova de Benford foi um teste decisivo para a configuração da fraude perante o poder judiciário americano. E é exatamente esta metodologia que nos aponta que a probabilidade de fraude na eleição presidencial brasileira de 2014 foi de 73,14%. É necessária uma operação estruturada para que o cruzamento de dados seja feito. Nas eleições de 2014, só foi possível iniciar esse trabalho alguns meses depois da apuração. Dessa vez vai ser diferente, porque nós estruturamos uma operação tecnológica para checar em tempo real a validade da apuração. Em laboratório sediado nos Estados Unidos, nós montamos um cluster de servidores com alto poder de processamento. Essas máquinas estão configuradas para capturar, processar e analisar o banco de dados do Tribunal Superior Eleitoral. O cruzamento dos dados do TSE com a curva da Lei de Benford vai nos dar o índice de confiabilidade do resultado das eleições brasileiras de 2018. Trabalharemos em paralelo com a apuração do TSE e publicaremos os resultados da operação antifraude 2018, quatro dias após o encerramento da apuração, ou seja, no dia 11 de outubro. A publicação será encaminhada para a comunidade científica internacional e será divulgada para o povo brasileiro. O Brasil precisa que o maior número de pessoas saiba que essa operação está acontecendo. Só assim nós vamos reduzir o risco de fraude. A sua missão é compartilhar essa mensagem. 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 A sua missão é compartilhar essa mensagem.